Canal Relíquias Cristãs Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida Seja impactado por esta poderosa mensagem ministrada pelo pastor Elson de Assis falando sobre os segredos da fogueira que Jesus acendeu aos seus discípulos e mostrando também as duas fogueiras na vida de Pedro e as grandes diferenças entre elas Esta palavra vai falar forte ao seu coração Seja abençoado, compartilhe com mais alguém e não se esqueça O seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda este vídeo a chegar a mais alguém O que eu disse é ele mesmo, é o Senhor, pulou na água Aí vieram para o barco Vieram com o barco puxando Quando chegaram na praia Tinha um braseiro aceso O braseiro Tá aceso Estou aqui nesta madrugada depois de tantas palavras que já ouvimos louvores E quero somar as vozes das pessoas que me antecederam O que o Senhor quer somar, pastor? O braseiro O braseiro O braseiro da tua chamada O braseiro aceso, Pedro olha Não tem como não voltar ao tempo Por que, pastor? Porque na vida de Pedro tem dois braseiros Quantos? Dois Quais, pastor? O primeiro lá No dia e na noite que Jesus foi preso Qual a diferença? Que aquele lá que acendeu foi o homem E este que acendeu Foi Deus Sabe qual é a diferença Da tua chamada? É que quem te chamou Foi Deus E aqui eu confesso algo particular Para edificar a sua fé Eu nunca tive dúvida De quem me chamou Por isso eu não negocio Meu ministério Quem se acendeu A brasa Foi ele A doce A primeira que acendeu Foi o homem Quem acende agora Foi Jesus E qual é a diferença, pastor? Na primeira Ou no primeiro braseiro O Pedro está distante E no segundo Ele está perto No primeiro braseiro Ele nega E no segundo Vai ter que confessar No primeiro braseiro Ele sabia E no segundo Ele vai dizer Tu sabe No primeiro braseiro Ele se acovarda Mas no segundo Ele vai se encorajar No primeiro braseiro No primeiro braseiro Diz a Bíblia E ele o seguia De longe Mas no segundo braseiro Mas no segundo braseiro Ele vai chegar Juntinho E eu quero te dizer Nesta noite Que se o diabo Pensou Que apagou A chama Da tua chamada Pegue tua roupa Coloque na trouxa Satanás Bata de volta Para o inferno Porque o braseiro Desta igreja Está Aceso Aceso O primeiro braseiro É aceso A noite O segundo braseiro É aceso De manhã O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer Essa é a segunda lição A terceira lição É que sobre o braseiro Tem peixe e pão Primeiro braseiro Não queimava nada Mas o segundo Tem alimento Tem pentecostal aqui Deus não acende fogo Que não seja Para queimar Alguma coisa Se o fogo pegou Foi Deus que colocou Tem alimento Pastor Estou indo Numa igreja Que é tanto fogo Mas é tanto fogo E O que pregaram lá Não dá nem para pregar É só abrir a bíblia O fogo Se manda Porque o que alimenta Não é o fogo Mas o que o fogo Queima Elias foi para debaixo De um pé de zimbro Eu quero morrer Eu não aguento mais O anjo disse Levanta Porque longa e extensa Sua caminhada Cala essa boca Levanta Porque tem Porque tem Pão Cozido na brasa Oh glória É o nome de Jesus Fogo de Deus Acende para queimar Alimento Para te alimentar Abel Ofereceu O sacrifício O fogo Lambeu Não é Saiu da arca Ergueu o altar Ofereceu o fogo Lambeu Abraão Abraão Lambeu A água A pedra A cinza A lenha E a oferta Fogo Sem palavra É só emoção Claro que eu não posso Impedir você De se emocionar Porque eu não sou De aço Você não é de ferro Nós somos de barro E uma das características Do ser humano É se emocionar Não tem como Mas emoção Sem alimento É só emoção Agora alimento Pode se emocionar Pode se emocionar Glorificar Saltar Aplaudir Mas quando terminar Você vai dizer Que palavras Estou alimentado Para prosseguir Eu quero lhe dizer Nesta noite Que o alimento Aqui está com fartura Nós já estamos No terceiro Braseiro Com fogo E comida Só vai pra casa Faminto Quem não se assentou A mesa Porque o provérbista Diz no capítulo 9 A sabedoria Já edificou Sua casa Já lavrou Suas sete colunas Já misturou Seu banquete Já deu ordem A seus criados O que foi? Pode servir Pode servir Pode servir Eu não estou vendo O anjo servir não Mas eu sinto Que a palavra Está saindo daqui Pode servir Pode servir Pode servir Sirva-se Sirva-se Não precisa pesar Aqui o seu Serve-se Não tem balança Por que pastor? Porque já foi pago Lá na cruz Pegue a bandeja Se ser É vaciante Quem está sentindo Isto aí Recebe aí Meu filho Recebe aí É cura Recebe É chave Recebe É fogo Recebe É poder Receba Veja essas e outras Mensagens aqui no canal E continue sendo abençoado Pela palavra de Deus